Aqui ó Olha uma bela Sei que a luta é difícil A vida não é fácil Você está cansado de tanto fracasso Já não sabe mais o que fazer de sua vida Você faz de tudo pra dar certo Mas dá tudo errado Você chora como em seus sonhos frustrados E às vezes pensa até em desistir Mas hoje estou aqui pra te dar um recado Deus mandou, eu não posso ficar calado Preciso gentilmente te dizer Que você é ungido e ungido não perde batalha Deus está contigo, é fiel e não falha Hoje ele muda o curso da sua história E aqueles que te criticaram vão ver você sorrir De camarote todos eles vão ter que assistir Deus te entregando o troféu da vitória Deus vai te dar vitória Se levante, siga em frente, não desista agora Tenha fé em frente, não desista chegou a sua hora Deus entrou na guerra agora por você Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória um recado, Deus mandou, eu não posso ficar calado, preciso gentilmente te dizer, que você é ungido e ungido não perde batalha, Deus está contigo, é fiel e não falha, hoje ele muda o curso da sua história, e aqueles que te criticaram, vão ver você sorrir, de camarote todos eles vão ter que assistir, Deus te entregou, o propão da vitória, Deus vai te dar vitória, se levanta, se liga em frente, não desvista agora, tem a fé em si, está chegando sua hora, Deus entrou na guerra, agora por você, Deus vai te dar vitória, glória, Deus já te escolheu, desde o ventre maté, jamais vai deixar você morrer nesse deserto, em nome de Jesus, você vai vencer, você vai vencer, em nome de Jesus, você vai vencer, de novo, você vai vencer, em nome de Jesus, você vai vencer, em nome de Jesus, você vai vencer,